Abertura O que? Vamos dar um start aqui Pra conferir, já deixa o like aí, se inscreve No canal, comente também, então bora Pro jogo, vamos dar um new game Aqui, ó, já até vou mostrar pra vocês os settings, né Áudio aqui, não vou mexer em nada Ó, language, tá vendo? Não tem em português Cara, tem espanhol da Espanha e Latinoamérica Mas, né, fazer o que? Espero que tenha uma atualização futuramente Né, então vamos aqui dar new game E nova aventura Abertura 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 O que é isso? Voltando aqui, já estamos no gameplay, já estamos no controle aqui do game, vamos lá, não sei o que é isso aqui, ó, o quadrado a gente bate, X pula, bolinha aqui não faz nada, tem uma exclamação aqui, mas não dá pra gente apertar, fazer nada, né, nessa casinha, já acordou aqui, né, estamos com a personagem Zoe e estávamos falando ali com a Mary, né, vamos lá, estilo gráfico do game eu acho bem bonitinho também, cara, 8 bits assim, bem clássico, eu curto, vamos lá, continuando aqui, vamos pra frente, né, já tem umas caveirinhas ali, gameplay bem simples, né, mas está bem bonitinho esse game, está até mais bonito que o Legacy, né, acho que teve uma evolução aí, pô, não dá pra pular ali, né, só tem que escapar do foguinho, vamos lá, vou ficar um pouco quieto aqui, galera, aqui não tem muito o que falar, né, enquanto não aparece nada, vocês curtiram o gameplay aí, bem basicão, qualquer coisa que aparecer aqui eu comento aqui pra vocês. Tchau, tchau. Opa, voltando aqui, teve um acontecimento ali, né, galera, vocês viram que... Gente, a gente até perdeu nossa arma aqui, sei lá, tipo um bastão ali, um negócio, uma varinha mágica, mais, né, mais elaborada, apareceu ali, é Vicar o nome do cara ali, tipo um mago, né, e desceu o porrete ali, né, jogou uma magia na nossa personagem aqui na Zoe e a gente se ferrou, né, perdi um sangue, não teve como, tentei pular ali por cima, vamos ver se a gente recupera lá, né, nossa arma ali pra pelo menos conseguir combater aqui essas caveirinhas. Tentei pular ali, vamos ver se a gente repou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos ver se eu consigo descobrir aqui para onde a gente tem que ir. Tchau. 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 Tchau, tchau. Ah, acho que é isso aqui, ó. Vamos ver se a gente vai conseguir pegar agora. Ah, isso aqui mesmo, ó. Recuperamos aqui o Magic Staff. Vamos lá. Staff seria equipe, né? Seria uma equipe de magia. Ah, vamos lá. Vamos continuar mais um pouquinho aqui de gameplay. Agora essa parte aqui está mais obscura, né? Ah, Dawn, Venture, Far. Beleza. Está falando para a gente não ir tão longe aqui, né? Alguma coisa do tipo. E no começo aqui do game tinha lá o capítulo, né? Que o Rebirth, que seria um renascimento, né? Nem falei isso aí para vocês, mas só para não deixar de comentar, né? Eu não sei se a gente tem que ir para cá mesmo. Esse ratinho aqui, isso aqui. Ah, não faz nada. Aqui está meio obscura aqui essa parte, hein, mano? Estou com medo aqui de ir andando e cair em alguma armadilha. Aqui não tem nada, vamos ver. Ah, não dá para pular, não dá para fazer nada. Vim à toa aqui. Beleza, vamos continuar mais um pouquinho. Beleza, vamos lá. Puts, pior que não tem nem como a gente voltar, né? A gente vem andando aqui, não tem como subir ali. E lá aquela parte a gente só conseguia pegar lá o... Nossa arma aqui, né? Vamos ver se a gente subindo aqui. A gente consegue acessar uma outra área aqui de cima, né? Não sei se a gente foi certinho aqui. Não, não tem nem como, né? Ah, não. Não tem como voltar sim. E eu que estou viajando. Ah, também é. Mas dá para voltar aqui. Vamos lá, vamos ver o que tem. Dá uma desbravada aqui, ó. Valley of Reprisal. Vamos ver o que tem para cá. Não tem nada também. Vamos tentar subir lá. Eu lembro que a gente não tinha ido porque eu tinha as caveirinhas. A gente não tinha arma, né? A gente não tinha esse bastão aqui. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL